Olá, pessoal! Você sabia que tem pessoas que ainda pensam assim? Será que Deus quer isso? Deus quer aquilo? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deus quer muito mais do que você possa imaginar. Havia um homem que tinha uma lepra no corpo, ele se aproximou de Jesus e disse assim, Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, no ato, na hora, colocou a mão e disse, eu quero. Fique limpo. Sem questionar o passado do homem, Jesus não teve opção por conta da fé. Atendeu o homem e ele foi curado. É isso aí. A fé deixa Jesus sem alternativa. Ele tem que atender, ele tem que nos abençoar. Se você tem problema econômico, está endividado, problema na família, doente, olha, faça uso da sua fé, você vai deixar Deus sem alternativa. Ele vai te atender agora. Pode estar certo disso. Deus te abençoe e até a próxima.